Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web. Nessa videoaula a gente vai estar vendo como fazer um método de listagem para o nosso DAWN genérico. Lembrando que na videoaula passada eu já fiz essa questão de descobrir qual é o tipo classe, onde eu expliquei para vocês retomando que esse comando aqui, ele pega a classe atual, então ele pega o estado DAWN, por exemplo, daí esse comando aqui ele pega o supertipo genérico, ou seja, ele pega esse aqui, generic DAWN estado, e aí esse comando do generic DAWN estado, ele pega somente o estado, então aí eu consigo saber qual é o tipo. Eu preciso disso para fazer os métodos de listagem genéricos, então eu vou estar fazendo aqui um listar genérico, o buscar futuramente vai ser a mesma coisa. Então eu vou criar aqui um método público, esse método público ele vai ter que retornar um list, por quê? Eu vou retornar uma listagem de entidades. Então, CTRL espaço aqui, vou fazer o import do list do Java útil. Aí, perceba que o próprio list do Java trabalha com genéricos, aí eu coloco aqui entidade, ou seja, que é o meu tipo genérico. Vou chamar de listar, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Para eu fazer o método listar, eu preciso abrir a seção, então eu vou copiar aqui. Eu não preciso de transação em pesquisas, por quê? No caso, as transações em pesquisas são desnecessárias, porque as pesquisas só consultam, elas não alteram, não editam nada, ou seja, não há riscos. Então não é recomendável usar transação, se você colocar ele não vai acusar erro, mas você vai degradar a performance. Então eu começo com o try, começo com o try. Então eu não preciso começar a transação, o save eu não vou precisar, lógico. O commit eu não vou precisar. O cat eu vou precisar, porque pode dar erro de banco, ou erro de hibernate. Eu não preciso fazer esse if de transação, porque eu não tenho transação. Então no meu cat eu só vou ter o troll erro, e o finally eu preciso, para fechar, para liberar os recursos. Agora aqui dentro eu vou começar a trabalhar com a minha listagem. Para fazer uma listagem, existe umas quatro formas no hibernate. Existe usando SQL nativo, existe usando HQL, que é como se fosse um SQL do hibernate, tem como usar name de carry, que é uma evolução do HQL, e tem como usar o critério, ou critério, falando em português, que é a forma mais atual e a forma mais orientada ao objeto, que é a forma que eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai trabalhar com critério. O critério, eu vou apertar C maiúsculo, ctrl espaço, critério, do org hibernate. Então esse critério, ele vai ser para mim a consulta. Então é ele que vai realizar para mim a consulta. Para eu criar um critério, eu preciso, no caso, de uma seção aberta, o que eu já tenho aqui na linha 40. Então eu vou falar, seção, ponto, create, critério. Aí que vem o segredo, porque nós usamos o Reflection no Java. Aqui, se eu fosse usar o DAL não genérico, eu escreveria assim, estado.class, eu escreveria isso. Mas como estamos trabalhando com genérico, não dá para eu escrever entidade.class. Isso não existe. Por isso eu tive que fazer aquilo lá no construtor. Ou seja, eu vou chamar essa variável aqui, essa variável aqui, vou chamar ela aqui dentro. Então, classe. Então quando eu instanciar o estado down, essa variável classe, ela vai ter o class do estado, que é o que eu preciso. Se eu instanciar o produto down, essa variável vai ter o class do produto. E por aí, segue. Então é bem tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Para listar, é bem simples. Eu preciso de uma variável para guardar o resultado. Então eu vou criar aqui um list de entidade. Vou chamar ele de resultado. Ele vai receber o que? Consulta.list. Pronto. Está feita a nossa listagem. Aí, esse erro amarelo aqui, é por causa que, como estamos trabalhando com entidades, ele não sabe qual é o tipo que ele vai retornar. Então é só clicar aqui no esquerdo, aqui no amarelo, com o botão esquerdo, e adicionar aqui, esse supply warning, um check de to listar. Então ele para de dar essa mensagem. E aí, eu retorno o resultado. Então esse resultado vai ser a minha listagem. Ele que vai guardar para mim todos os estados que eu tenho. Então perceba que eu preciso ter feito a videoaula anterior para ter feito essa parte aqui, para poder fazer a da aula de hoje. Então como que eu vou testar isso agora? Para testar, vamos lá no GenUnity. Vou abrir o estado, down, teste. Vou, um comandinho novo no GenUnity. Eu não quero mais, eu não quero que eu salva a rod. Como que eu faço? Você coloca, arroba, i maiúsculo, control espaço, ignore. Aqui diz que ele é um teste, mas ele vai ser ignorado. Então ele não vai rodar o salvar. Então é sempre bom lembrar de colocar. Public void listar. Aí o que eu vou fazer aqui? Aqui no caso, eu vou fazer a listagem. Então eu preciso do estado down, pode chamar o estado down, né? Opa, está importando errado. Estado, escrevi errado, estado down. Preciso dele. Estado down. E aí eu vou ter que chamar o listar. O listar, ele retorna para mim um resultado. Então eu preciso aqui criar uma lista. Ah, mas você não precisa fazer mais nada no estado down? Não. No estado down, nós já demos extenders do genérico. Então ele já tem um listar aqui dentro. Então é só eu testar. Então aqui eu vou colocar um list de estado. Vou chamar essa variável de resultado. Recebe. Estado down. ponto. Está do down. Ponto listar. Se eu mandar, não esqueço de fazer o import do list, né? Lembrando que é o java util list. Não esqueço também de colocar o arroba teste. Tá. Se eu mandar rodar aqui, ele já vai trazer para mim. run as junit test. Então aqui, ele fez a consulta. Está aqui. Selecione código, nome, sigla, from estado. Ou seja, ele fez a consulta aqui. Ele só não mostrou, porque eu não mandei ele exibir. Mas no junit aqui, deu verde. Ele executou. Só um detalhe. Ele executou 2 de 2, 1 skip. Por quê? Porque eu dei ignore no salvar. Eu dei ignore. Aí, o que eu fiz aqui no listar? Aqui ele executou em 2,4 segundos. E o salvar, ele está com esse símbolo de cortado, porque ele foi ignorado. Mas ficou verde, então, porque ele conseguiu rodar tudo. Para testar, pessoal, aqui no meu caso, no estado, eu tenho 3 estados. Para você ver quantos estados tem, tem várias formas. Você poderia, por exemplo, checar se o objeto está vazio. Você poderia checar quantos registros foram encontrados. Você poderia imprimir. Imprimir, pessoal, agora não tem muito sentido eu ficar imprimindo. Mas se você quiser, eu vou mostrar aqui o código de impressão. Para imprimir, você tem que iterar a lista, né? Você tem que percorrer ela mostrando. Então, eu vou precisar criar um for. Um for. Aí, aqui, eu crio um estado. Estado. E eu falo que ele vai receber uma a um o resultado. E aí, eu mando imprimir ele, se eu quiser. Então, aqui, eu vou imprimir o estado.get get sigla mais traço mais estado.get nome. Então, por exemplo, se eu rodar isso aqui, ele vai aparecer no console o código aqui. Apareceu. Ele apareceu para mim as coisas que eu queria. Então, como que ele faz? Ele percorre a lista uma a uma, jogando. Esse estado aqui é um cursor. Então, ele vai receber o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto estado até terminar. Aí, eu mandei imprimir. Tem pessoas que, em vez de fazer o for, preferem imprimir. Eu faço mais isso para testar. E quando eu estou testando, geralmente, eu estou com o banco aberto, olhando. Ah, aqui tem três. Então, se lá retornar três, geralmente, está certo. Então, alguns preferem, por exemplo, imprimir. Se exalt. Coloco lá. Total de registros encontrados. Encontrados, dois pontos. Aí, eu coloco resultado.size. Então, ele vai falar para mim quantos registros foram encontrados. Então, aqui, ele imprimiu para mim. Foi encontrado três. E os três são esses daqui. Lembrando que eu tenho que informar campo a campo qual que eu quero imprimir. Então, ele vai informando aqui. Eu quero imprimir a sigla, mais um traço, mais um nome. Eu não mandei imprimir o código. Mas, se eu quisesse, eu poderia mandar imprimir o código. Então, eu mandei aqui. Por exemplo, também quero imprimir o código. estado.getcódigo. Aí, eu coloco um traço. Caso quiser imprimir o código também, só para ver como ficou. Não sei eu rodar. Mas, é mais para você visualizar se ele está consultando. Se desse erro, pessoal, o erro geralmente já apareceria aqui. Ele não precisaria... Se ele rodou o select, quer dizer que já deu certo. Pelo select, você já consegue ver. Aí, se ele trouxe alguma coisa ou não, fica a seu critério para estar vendo. Então, aqui eu mostrei os registros que só para vocês tenham uma visão do que ele está trazendo. Bem, pessoal, com isso, a gente fecha o listar. Lembrando que a parte do fabricante, eu não vou gravar a videoaula, mas vou deixar o código pronto. Então, basta depois vocês aí pegarem no GitHub o código do fabricante, porque é o mesmo princípio do estado. Bem, pessoal, então é isso. Não esqueça de compartilhar e curtir o canal e a aula. A gente se vê na próxima. Até mais!